Deus é justo, mas a gente vive num mundo injusto. Quando eu olho o Pedro Valença cantar, e eu começo a olhar, eu cantando ali baixinho, eu percebo que tem alguma coisa errada. Porque ele sai no tom certo, na melodia certa, e eu tento acompanhar e eu percebo que é uma diferença. E eu não só fiquei reparando nisso, né? Eu olho também a fisionomia das pessoas e eu percebo que as pessoas são diferentes. Isso é muito bom. Mas tem alguma coisa, alguns detalhezinhos que a gente gostaria de ter do outro, não é? Eu estou falando da voz, mas pode ser os olhos, pode ser o cabelo, pode ser o corpo, a altura. A vida vai construindo a gente para fazer comparações e percepções nesse mundo tão diferente que a gente vive. E não é só diferente. Como eu disse, ele é injusto. Injusto em vários sentidos. Quando a gente chega num período como esse que a gente está vivendo e a gente começa a olhar para um lado e para o outro, a gente começa a perceber que uns têm tanto e podem tanto e outros têm tão pouco. Mas esses que têm tão pouco, muitas vezes, eu não estou dizendo que aqueles que têm muito não são, mas muitas vezes, aquele que tem menos é mais fiel. Sabe o que eu estou falando de fidelidade? É aquele camarada que ganhou um salário mínimo e ele é fiel no seu dízimo, ele é fiel na sua oferta. Ele cuida das coisas de Deus, ele se preocupa em ler a Bíblia, ele se preocupa em estudar a lição. Mas, às vezes, e é muito fácil encontrar isso, uma pessoa que tem muito recurso, que tem muitas condições, que num momento como esse, ele está, inclusive, lucrando, porque quando a bolsa caiu, ele soube investir, porque ele tinha reserva. E a pessoa não devolve dízimo, a pessoa não oferta, a pessoa não se preocupa com o outro, ele nem está aí para as coisas de Deus. Davi tem esse sentimento, que eu comecei brincando sobre o meu sentimento em relação à voz do Pedro, mas Davi olha as pessoas ao redor e diz, olha, os ímpios têm tanto, e aqueles que são justos têm tão pouco, e ele fazendo o próprio comparativo com ele mesmo. Pai, mãe, que tem seus filhos aqui no Nasper, em qualquer outra escola, seja da rede adventista ou não, é possível que você esteja fazendo esses comparativos, e essas preocupações têm tomado seu coração, de pensar como é que vai ser esse próximo semestre. Como é que vai ter os recursos? Talvez você já esteja tranquilo. Você que é filho está também preocupado, como é que meu pai vai fazer? Como é que eu vou conseguir? Centenas de jovens que saíram para comportar, indo para diversos lugares, na esperança de conseguir seus estipêndios, que hoje, parados aí na campanha, na casa, ligam a televisão, coloco ali a transmissão da TV, a transmissão aqui da igreja, e começo a assistir, matando um pouquinho da saudade, lembrando do tempo que a gente estava aqui, todo mundo reunido, louvando a Deus, cantando, confraternizando, depois de uma excelente refeição, no nosso maravilhoso restaurante. Tudo isso, mesclado de ansiedades, de medos, porque ansiedade é medo antecipado, momentos difíceis, e todo mundo pedindo a Deus que algo melhor aconteça, que tudo que a gente está vivendo, passe. É verdade que a gente, humanamente falando, dentro das questões da realidade, a gente sabe que existem complicações, e que a curva vai levar um pouco mais de tempo, e isso causa mais medo ainda. mensagens de esperança, mensagens que trazem conforto, mensagens que nos levam para perto de Deus, e que nos dão certeza que Ele está no presente, como Ele está no futuro, e Ele também esteve no passado. Ei, pai, mãe, aluno que paga suas próprias contas, você que está lutando para construir o seu futuro, a mensagem de hoje foi pensada e escolhida para você. Por isso que a história, o título é Histórias para Fazer Dormir e Viver em Paz, porque, assim como você, eu também tive que pagar meus estudos comportando. O meu pai teve que pagar os seus estudos comportando. Todos nós tivemos momentos de altos e baixos, inclusive de ter que segurar o curso. Ou fazer coisas que a gente não fazia antes, para a gente poder conquistar, para a gente conseguir vencer. Você não está sozinho, e a mensagem de hoje é para o seu coração. A mensagem de hoje é para lembrar que existe um Deus que está com você em todos os momentos, te ajudando a ser melhor enquanto a crise passa, enquanto Ele revela quem você é para o mundo, para as pessoas e para você mesmo diante do espelho. Eu quero te dizer que, ao final dessa mensagem, eu, de verdade, eu espero que Deus tenha tocado o seu coração, mas, ao final dessa crise, você saia dela muito mais forte, sabendo que este mundo é passageiro e que Deus tem planos muito, mas muito especiais para o seu povo, para aqueles que é fiel no pouco e também é fiel no muito. Mas se você tem muito e não está sendo fiel, essa mensagem também é para você, porque ela vai mexer contigo lá no finalzinho e você deve acompanhar. Por isso, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Abra ela no seu celular, abra ela na Bíblia, faça de alguma maneira, mas não deixe de acompanhar a mensagem bíblica sem a Bíblia aberta. Entrar num sermão, entrar num culto, sem o texto bíblico, é entrar esperando que o homem fale alguma coisa que te satisfaça e não que a Palavra de Deus brilhe em suas páginas para que possa nos conduzir para mais perto dEle. Consegue entender isso? Então, faz o seguinte, pega a sua Bíblia, por favor. Isso, vai lá. Vai lá dentro do quarto da campanha onde você está, vai lá pegar na estante sua Bíblia, pega o celular, abre aí no seu aplicativo, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Acompanha comigo a leitura. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Aqui, ó, esse é o texto que você precisa prestar atenção nessa parte da mensagem. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em dias. A Bíblia, ela, quando começa a descrever os personagens, onde ela constrói sua narrativa, toda a informação que é colocada é especial para que você possa entender o que está acontecendo. A Bíblia descreve, a partir do capítulo 5, que nos dias de Herodes, que era o rei da Judéia, havia um sacerdote, que era da orde de Abias. Abias era da orde vigésima quarta. Qual é a vigésima quarta ordem? O povo de Israel tinha tantos sacerdotes e, depois que eles voltaram para a região onde tinha o templo, eles se organizaram em turnos para poder servir na igreja. E esses turnos levavam uma semana. Zacarias fazia parte de um desses turnos, ou seja, ele levava uma semana na igreja, diferente do pastor hoje. O pastor vem para a igreja na quarta, vem no sábado, no domingo, às vezes em uma programação especial, semana de oração, mas o costume do trabalho sacerdotal naquele período levava-se uma semana. E o texto diz, e ele faz questão de dizer, que os dois, Zacarias e Isabel, eram justos perante o Senhor. E acrescenta mais detalhes. Olha na sua Bíblia aí, olha no seu celular, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de maneira irrepreensível, não tinha ninguém que pudesse dizer assim, Zacarias, isso aí que você está fazendo está errado, não tinha nenhum pastor que podia se aproximar de Isabel e dizer, Isabel, você, uma mulher de pastor, vai agir desse jeito, olha, eu vou ter que te repreender. A Bíblia diz que esses personagens, perante a comunidade, perante a igreja, eram aquela turma que você olha e fala assim, olha que casal maravilhoso. Eu quero ser esse tipo de casamento. Eu quero, olha, se eu pudesse ser um tipo de pastor, eu vou ser Zacarias. Se eu pudesse ser um tipo de esposa, de pastor ou não, eu quero ser igual a Isabel. A Bíblia diz que, além de eles serem irrepreensíveis em todos os preceitos, eles guardavam os mandamentos de Deus. Um tempo para cá, acho que a partir da década de 50, nós tivemos uma nova onda da linha pentecostal para neopentecostal, onde a teologia da prosperidade se tornou muito comum nas nossas falas. A gente conversa sobre esse assunto e nem se apercebe que ele está entrando na nossa cabeça e a gente começa a viver a nossa vida na perspectiva que, se eu for fiel, eu recebo bênçãos. Com certeza, você já deve ter ligado a TV aí na madrugada, em uma insônia da vida, preocupado com os problemas, e vi um pastor pregando, ensinando técnicas nas quais, se você as praticar, você vai receber as bênçãos e nenhum problema vai passar para você. Já viu, eu não preciso explicar. A história do pastor que limpa o suor e entrega para o membro, para o membro levar em casa e colocar ali o suor dele no pano para pagar as contas de banco. Ou o caso do camarada que vende um boto, que se você colocar o boto no seu paletó, você está protegido das armadilhas de Satanás. Ou ainda, se você fizer ali a corrente de tantos dias e passar debaixo de uma cobertura específica, com TNT sendo balançado, você vai receber todo o dinheiro do mundo. E aí sempre tem um testemunho do camarada que diz, olha, eu era um morador de rua, mas agora eu tenho dois apartamentos, uma caminhonete. E aí você fala assim, poxa, será? Será que isso não é verdade? A Bíblia, gente, está cheia de histórias, de pessoas que eram fiéis, pessoas que eram boas, pessoas que faziam o trabalho de Deus e que não tinha prosperidade. Ou que não recebiam as bênçãos comumente tidas para aqueles que são bons. Quantas vezes na Bíblia você não encontrou um personagem fiel a Deus e que estava se dando mal? Se você pegar o personagem Elias, camarada lá, desceu fogo do céu, consumiu tudo, matou os profetas de Baal e Astarote e depois corre da mulher. Olha o caso de Jonas, tentou fugir, depois fez certo e depois já estava praguejando para Deus por causa de uma plantinha. Eu poderia contar com histórias de Moisés, de Davi e tantos outros que teve momentos bons e momentos ruins. A vida é como se fosse uma roda gigante, tem uma hora que você está aqui em cima, tem uma hora que você está aqui embaixo ou como aquele marcador, sabe, do coração? Em cima, uau, agora eu estou com Deus daqui a pouco não, agora eu não estou mais. Igual aquela propaganda que imita, é um meme, né? As duas redes e TV. Aí aparece o bichinho da Era do Gelo. Aí quando mostra a logo de uma TV, de uma rede, ele diz, ah, eu vou viver. Aí depois mostra da outra, ah, eu vou morrer. A vida da gente é assim, cheia de altos e baixos. Mas a gente começou a acreditar em algum momento que a vida seria fácil. Você que estuda aqui no NASB, você que dedicou sua vida para buscar algo melhor para você, e eu quero te dizer claramente, pais, alunos e qualquer outra pessoa que está assistindo, não existe lugar melhor para estudar do que um ambiente como esse. Esse ambiente da rede adventista, ela proporciona muitas coisas positivas. E um cuidado, que eu posso dizer que é sobrenatural sobre esses aspectos da educação, da espiritualidade, do relacionamento e de tantas outras coisas que agregam nesse ambiente. A gente começou a acreditar com essas histórias por aí, vendo na televisão, ou até mesmo pelo desejo do coração, que se a gente fosse fiel, a gente não teria problema. No Oriente Médio, o nascimento de uma criança, e vocês sabem disso, eu estou chovendo no molhado, mas às vezes chover no molhado faz bem, as pessoas acreditavam que a maior bênção que poderia se ter na vida era ter um filho. As mulheres sonhavam com isso de uma maneira especial, e quando não se tinha, havia uma desconfiança, uma conversa corrente de que havia um pecado escondido por parte da mulher ou por parte dos homens ou por parte dos antepassados. É por isso que o autor da Bíblia, Lucas, que era um historiador, um médico, que organizou esse texto, ele foi pegando várias partes das histórias contadas, dos pergaminhos, e juntou, no livro que nós chamamos de Lucas, Ele diz, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Ele deixa claro para não ter dúvida. Pai, mãe, se você não está sendo fiel, se você não está sendo justo, ei, aluno, se você não está cuidando das coisas de Deus, preste atenção, você precisa ser. Não pelas recompensas que podem vir, materiais, mas você deve ser por amor a Deus, e isso é uma construção diária. Eles eram assim, mas, no versículo posterior diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em dias. Então, ele mostra a complexidade do que estava para acontecer. Ele diz, olha, eles eram, tudo sei o que eu estou dizendo, mas eles já estavam avançados em dias, e por estarem avançados em dias, não havia possibilidade de eles terem filhos. aí começa o desdobramento daquilo que me faz dormir em paz, daquilo que me faz viver uma vida mais tranquila. O versículo 8, acompanha na sua Bíblia, por favor, no seu aplicativo, eu sempre vou voltar os seus olhos para a Bíblia. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio da ordem do seu turno, lembra a ordem que eu falei? Coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Pausa. Acho que eu vou para aquela câmera aqui, ó. Deixa eu contar um negócio que não está no texto, mas está na história neotestamentária, do Novo Testamento. Eram tantas pessoas para servir que eles faziam o quê? Eles tiravam uma sorte para ver quem faria cada serviço. E a sorte que era tirada para servir o incenso que representava as orações era tão especial e tão única que acontecia muitas vezes, na maioria das vezes, uma vez só, na vida que a pessoa era sorteada para fazer esse serviço. Está começando a entender o milagre de Deus? Está começando a ver como Deus vai construindo? Na única vez, é quase certo que Zacarias ia oferecer, entrar no sacerdote para praticar o incenso, entrar com o incenso ali dentro, acontece o milagre. Tem uma coisa que eu não contei para vocês que é muito, muito legal. Eu conto muitas histórias da Bíblia para minha filha. Essa semana eu descobri que minha filha, só esse ano, minha filha tem cinco anos, ela já leu comigo o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Marcos, o livro de Mateus, 1ª e 2ª Samuel e a gente começou agora a 1ª Reis. Ah, e lemos Ruth também e começamos na 1ª Reis e ela faz umas perguntas assim que é impressionante. Quando eu estava lendo a história de Samuel para ela e aqui é só um detalhezinho para a gente se tornar mais íntimo e eu contei que Davi matou Golias e veja, são histórias que eu conto para ela antes de dormir. Que Davi pegou a espada e cortou a cabeça de Golias. Minha filha respirou fundo e eu fiquei sem respirar porque na minha cabeça eu falei assim, eu acho que eu passei do ponto. Não devia ter contado essa história para ela. E ela falou assim, papai, se eu fosse Davi eu não teria cortado a cabeça de Golias. e eu pensei e vi o Alid. O Alid está aqui assistindo a gente que ela ia me repreender e eu falei, como é que a mãe dela vai receber essa notícia? Aí a Liz falou assim, Golias era tão mal, papai, mas tão mal que se fosse Davi eu cortava a cabeça, os braços, as pernas, ele no meio. Nessa hora eu botei a mão e falei assim, meu Deus, que história é essa que eu estou contando para ela? E depois eu expliquei para ela qual era o contexto de retirar a cabeça, por que ele fez isso, qual era o simbolismo dessa questão e ela olhou para mim e falou assim, papai, estou entendendo, a gente não deve matar, mas eu entendo porque Deus permitiu naquele momento. A gente está construindo com ela essas histórias da Bíblia. Eu contei para ela nesse mesmo tempo quando a gente começou o primeiro reis que Davi teve algumas mulheres e também várias cucubinas e ela disse, papai, como é que ele fazia? Tocava a música, pam, pam, e ele beijava a primeira, a segunda, a terceira. aí eu expliquei para ela que feliz é o homem que encontra um amor só para dedicar e passar toda a vida e que há muitos problemas de ter muitas mulheres e muito problema em ter muitos filhos com várias mulheres, assim como foi no caso de Davi e ela descobriu isso logo quando a gente começou a entrar em reis. Veja, eu estou contando essas histórias para vocês da minha filha para mostrar o valor de perceber esses detalhes porque a gente vai fazendo conexões e eu contando essa história de Lucas, eu contei Lucas capítulo 1 e eu estava na central de Aracaju fazendo uma semana de oração e quando ela percebeu que eu estava contando a história de Lucas capítulo 1 ela levantou a mão no meio de uma história de 800 pessoas e disse assim, papai, essa história eu conheço, deixa que eu conto e ela desceu a rampa da igreja, subiu as escadas e sentou do meu lado e falou assim, pode deixar papai, eu conto essa história. Deram o microfone na mão dela e eu sentei na escadaria e ela falou assim, gente, é o seguinte, Isabel não podia ter filhos, eles já eram velhinhos, mas deixa eu contar para vocês um detalhe, Zacarias quer dizer Deus ouve e Isabel quer dizer Deus é abundante, é esse os nomes, o significado dos nomes e eu fiquei olhando, ela falou assim, olha, Deus abençoou e quando Zacarias entrou no templo e o anjo estava do lado direito e do lado direito quer dizer ordem de importância, sabe o que é que o anjo disse para Zacarias? E eu olhando para ela assim, aquela mini pregadora e ela disse, o anjo disse para Zacarias, Zacarias, olha o texto, versículo 13, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher te dará a luz a um filho e a quem darás o nome de João? Aí a Lise olhou para todo o auditório, 800 pessoas, ela tem 5 anos, gente, e disse, entendeu gente, Zacarias quer dizer Deus ouve e o que é que o anjo disse para Zacarias? Deus ouviu sua oração, tá bom? Todo mundo bateu palma, todo mundo começou a sorrir, eu olhei para ela e falei assim, tá bom filha, todo mundo entendeu, agora volta lá para o seu canto para eu terminar o meu sermão? Gente, quando Zacarias entra na igreja, quando Zacarias coloca os passos para fazer a atividade que ele só faria uma vez na vida, que era uma atividade muito nobre, o anjo olha para Zacarias e fala assim, Zacarias não fica com medo, eu tenho uma benção para te dar, a benção é que Deus ouviu sua oração como seu nome revela todo o tempo, e mais do que isso Zacarias, Deus ouviu sua oração e o nome do garoto se chamará João, sabe o que quer dizer João? João quer dizer Deus é cheio de graça, Deus é aquele que entrega, Deus é aquele que abençoa, Isabel quer dizer Deus é abundante, como é que Isabel olha para a vida dela, passando a vida inteira, sendo esposa de pastor, servindo fielmente, fazendo tudo certinho, dizendo que Deus é abundante com o seu nome, sem receber a benção de ter um filho, e as mulheres tendo filhos e olhando para ela desconfiada, nesse momento da pandemia, nesse momento que a gente está passando por aperto, a gente começa a pensar no estilo de vida que nós temos, nesse momento que a gente começa a se ver com condições de ficar mais confortável ou não, as pessoas começam a olhar uma para as outras e fazer os comparativos, você está fazendo, eu fiz, onde é que está Deus na sua abundância para com a minha faculdade que eu lutei tanto, eu estou no meu último ano, eu estou no meu terceiro ano, como é que vai ficar a minha família nesse contexto, a gente se preocupa, agora deixa eu te lembrar, e esse é o motivo porque eu quero que você dorme em paz, Deus não está no controle somente dos dias da pandemia, Deus está no controle da história do mundo, e na história do mundo há muitas pandemias, muitos altos e baixos, muitas rodas gigantes, muitos marcadores do coração, Deus está cuidando da gente, a despeito da gente, em todo o tempo, Deus diz que Ele vai entregar João, e não diz só que João é um filho qualquer, tipo Binho, magro, alto, pouco de nariz, cabeça pequena, não é isso, olha só o que Deus diz, quem é João? Em ti, versículo 14, acompanha na sua Bíblia, em ti haverá prazer e alegria, e muitos vão se alegrar com o seu nascimento, pois Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, lembra quando mais na frente, Isabel vai encontrar Maria, e Maria está com o bebê, Jesus na barriga, e dentro da barriga de Isabel, há vibração, porque João é cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe, Ele vai converter muitos dos filhos de Israel, seu Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes às prudências dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Uau! Binho, estou pensando em te dar um presente, o quê? O que é que você quer? Ah, meu sonho? Hum, um Fusca, igual do diretor interno aqui que a gente tem, o pastor Bruno, um Fusca, quero um Fusca, sempre tinha vontade de ter um Fusca, com aquela folga, sabe, cheiro de gasolina na gente quando a gente anda, mas o Fusca foi o primeiro carro da minha família, a gente tinha um Fusca amarelo, a gente chamava de Fusca Bala, eu achava aquilo o máximo, quando eu era mais novo eu tinha um outro sonho, quando eu comecei a crescer, na verdade, que era ter um Chevette, eu achava o Chevette um carro tremendo, design, nas coisas, eu achava o máximo o Chevette, e eu acho que tem muita gente que tem Chevette, e o Chevette é um carro sensacional. Aí você me pergunta assim, Binho, o que é que você quer? Um Fusca, em vez de dar um Fusca, a pessoa que me prometeu, me perguntou o que eu queria, me chega com a Mercedes, você está entendendo o que aconteceu aqui? João passou a vida inteira como pastor, Isabel passou a vida inteira como filha de Deus, pedindo para que Deus o abençoasse, que Deus desse um filho para eles, e Deus, no momento que Ele quis, no momento que Ele determinou, no controle da história, no momento mais marcante deste mundo, antes e depois de Jesus, no momento do nascimento de Jesus, Deus escolhe aquele casal que era justo, irrepreensível, guardador dos mandamentos para Deus dar, no momento dEle, não no momento do casal. João, que quer dizer Deus é cheio de graça, um camarada que ia preparar o caminho do Senhor, uma pessoa que ia preparar as estradas, que ia converter o coração dos filhos aos pais, e os pais aos filhos, João, do qual Jesus Cristo disse que, nascido de mulher, ninguém foi igual a Ele, já pensou, pai, se um dos teus meninos que estudam aqui, já pensou você que estuda aqui, que está aí comportando, lutando, está em casa, esperando a hora de voltar para cá, você tivesse um filho assim, ou você fosse um filho assim? Deus dá sempre o melhor, Deus dá sempre o melhor, seja aqui ou no futuro. não duvida da sua caminhada, se ela estiver de mãos dadas com Deus, não duvida do seu trajeto, que você está lado a lado com Ele, Deus sempre vai entregar o melhor para você aqui ou no futuro. Olha como é que era essa igreja no começo, um gato pingado de gente lá nos Estados Unidos, e olha o que ela é hoje, Deus sempre vai dar o melhor para a gente no presente e no futuro, quantas lutas essas pessoas passaram para termos o que temos hoje, quantos milagres aconteceram? Se eu olhar para a minha família, eu vou vendo um milagre na vida do meu pai, eu vou vendo um milagre na vida da minha mãe, eu vou vendo um milagre na vida do pai da minha esposa, na vida da minha esposa e na minha própria vida, e eu quero ver os milagres acontecendo na vida da minha filha, mesmo que ela precise aprender nas lutas, nas dificuldades, a ser uma pessoa melhor, mais forte. Porque nesse mundo, tem uma frase que minha tia, minha tia diz, minha tia, mãe da Jamima, da Mima, tia Clé, eu chamo a tia Branca, eu tenho uma tia preta e uma tia Branca, pais diferentes. E aí a minha tia Branca, ela diz assim, sobrinho, a vida é dura para quem é mole, me estimulando a ser firme, sabe? Eu fui crescendo e eu descobri que a vida é dura para todo mundo, quem é firme para quem é mole. Às vezes a gente está bem, está firme, está construindo, daqui a pouco vem uma pancada para um lado de lá, você nem esperava. Porque a gente vive num mundo de pecado. Mas eu sabe o que é bom e é isso que eu quero trazer de novo para você, é que Deus sempre vai entregar para você o que é melhor e o que você precisa. Só que tem um probleminha. Sabe qual o problema? O respirar. É que a gente duvida. Hoje eu vim trazer boas novas para você, sabendo que você duvida, como eu duvido também. Depois de ouvir, depois de Zacarias ver um anjo, depois de ele ver um anjo no momento no qual ele foi sorteado que ele nunca mais ia participar desse serviço, ouvia as palavras do anjo, sabe o que ele pergunta? Versículo 18. Perguntou Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Oh miserável. Miserável homem que sou. Quantas vezes eu já fiz isso? Deus está dizendo, confie em mim, gaste tempo na oração, faça a sua parte, se mova, se mexa. Não deixe as coisas do mesmo modo, vá avance, sonhe grande, sonhe de maneira grande como Deus. E eu falo assim, mas será? Deus fala, coloca teu pé sobre a água. Nunca vi um justo mendigar um pão. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vai, avança, confia, vai, vai. E eu digo, será? Mas eu sou, eu tenho dislexia, eu tenho dilalia, são as duas características que eu tenho. Dificuldade de fala e dificuldade de escrita. Vai ser pastor e pedagogo. E quantas vezes eu duvidei de mim? Lembro de um texto que eu preparei para o professor Rodrigo Silva que me deu aula e eu escrevi o nome errado e o Rodrigo escreveu do lado assim, poxa Binho, esse nome você escreveu errado? Eu passei mal. Uma história que marcou até hoje. Quantas vezes Deus pede para que a gente confie nele, que a gente seja fiel com ele, que a gente se arrisque com ele. E a gente fala assim, mas será? Mas eu não tenho as qualidades, eu não tenho as características, eu tenho medo, eu sou tímido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Vocês que estão na comportagem, sejam fortes e corajosos. Vocês que estão em casa, trabalhando, fazendo bico, se virando, se construindo de algum jeito. Seja forte e corajoso, pai, não desanima, continua firme, Deus está vendo suas lágrimas de noite, pai, mãe, continua firme para pagar os estudos, continua firme trabalhando, perdeu o emprego, luta, chora, ora, avança, Deus está construindo a nossa vida, nossa vida não é aqui. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quantos anos Zacarias e Isabel ficou ali, orando, e quando recebe a bênção, fala assim, é complicado. E o anjo diz, versículo 19, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te, e trazer-te, essas boas, novas. Todavia, você vai ficar mudo, e não poderá falar até o dia, e que essas coisas venham a se realizar, porquanto você não acreditou nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Sabe qual é o problema de a gente duvidar? É quando a gente duvida do que Deus prometeu para nós. Quando a gente cria dúvida e lança fora, para longe a fé, a gente para de curtir as bênçãos de Deus de maneira antecipada. Amigos, você que está assistindo, confie em Deus e comece a curtir as bênçãos antecipadas dEle. A gente precisa ter uma parte nesse processo, não que a nossa parte, vai influenciar o que Deus está fazendo dentro do modo macro, mas a nossa parte tem a ver com o que eu me mover para a vontade do Senhor. Tem coisa que a gente pode fazer. Cara, tem um celular seu e está passando aperto, tem um celular seu que é algumas mensalidades, vende. Tem um Playstation, um Xbox, vende. Tem uma televisão que não serve para nada, vende. Pastor, você está pedindo para vender as coisas? Se você precisar vender, se você precisar mudar, baixar o seu nível para conquistar os sonhos, para manter uma estrutura mais saudável em sua casa e ajudar a sua família, faça. Está em casa perdendo tempo, pensando em uma coisa ou outra, cara, vai pensar, peça para Deus, Deus dá oportunidade para a gente. Pai, não tenha vergonha de dizer, olha, agora a gente vai cortar esses alimentos da casa, porque isso não é tão importante. Essa é a parte de a gente fazer com Deus. Senhor, eu estou sendo fiel e ser fiel é ser responsável. Liga, pede um desconto, conversa com um, conversa com o outro. Pastor Binho, você está falando para uma turma que está passando por aperto. É, estou falando com essa turma que está passando aperto porque o Brasil está sofrendo. Mas eu não estou passando aperto, pastor. Esse sermão não serve para mim. Eu estou bem, eu fiz a minha economia, eu estou ajustado. Então, você que tem condição, ajuda. Faz uma campanha, participa de um projeto chamado Eu Apoio. Quantos jovens precisam de auxílio? Eu tenho feito ajuda para alguns jovens, porque eu entendo que confiar em Deus, de servir ao Senhor, de entender que eu sou instrumento da vontade dEle. Nesse momento de crise, tem a ver com eu tirar os meus recursos para ajudar outros. E eu posso ajudar outros. Você que é aluno, que está bem, cara, vende alguma coisa sua e ajuda um colega seu que precisa voltar para o colégio, que precisa voltar a estudar. Eu venho de uma família que passou por apertos e que parou um semestre de estudar. Isso fez a gente crescer. A gente precisa começar a pensar mais como igreja que cuida um dos outros, muito mais do que aqueles que têm e mostram para os outros que são superiores em alguma parte, quando somos todos iguais perante Deus. Quando eu paro de acreditar, quando eu paro de ajudar, eu paro de curtir as bênçãos de Deus. O povo estava esperando o versículo 21 às Zacarias e admiravam-se de quanto tempo ele estava demorando lá dentro da igreja, do santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que eles tiveram uma visão no santuário e expressavam-se por acenos e permaneciam mudo. Sucedeu o quê? Terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Ó, ele se viu na igreja, ficou a semana inteira mudo e todo mundo conversando o que estava acontecendo. Zacarias voltou para casa, mulher grávida, feliz da vida, porque a Bíblia diz isso e ele mudo. E quando a criança nasce, perguntam qual é o nome da criança. Alguém diz que é para ser o nome de Zacarias, Zacarias diz que não. E Isabel diz que o nome vai ser João. E aí ele diz, é isso mesmo, escreve no primeiro tablet que aparece na história. E ele escreve no talbinho lá e diz assim, aqui ó, vai ser João. E aí ele começa a falar, porque ele começou a viver a bênção, mas perdeu tempo com isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês e logo depois o Pedro vai cantar. A gente vive uma vida muito voltada para a gente, inclusive, sem perceber o que Deus está pensando, Deus está pensando para nós e através de nós. Quando eu leio histórias como essa na Bíblia, eu fico pensando que eu não sou diferente de Zacarias. Quando eu nasci, minha mãe teve complicações no seu parto, meu pai fez um pacto com Deus e o pacto dele era que se sobrevesse a mãe e o filho, ele me chamaria de Ebenezer. Esse é meu nome, eu me apresentei como Bíblia, mas esse é meu nome. Meu nome quer dizer que eu sou pedra de ajuda e como pedra de ajuda, eu preciso ajudar as pessoas a serem melhores, mas de vez em quando eu não quero. De vez em quando eu esqueço disso. Aí o Senhor vai me soprando no ouvido e vai me lembrando que o meu modelo de vida tem a ver com fazer a vontade dele sendo justo, irrepreensível e guardador dos mandamentos. e quando ele se apresentar para mim, diante de mim, com as bênçãos escolhidas especialmente para mim, eu só preciso dizer, como diz Samuel, fala Senhor, que teu servo ouve. O nosso tempo não é o tempo dele. Deus, ele vai cuidando da nossa vida com esses detalhes lindos e maravilhosos, inclusive detalhes que nos levam a ter momentos de dificuldade, em momentos que a gente chora, em momentos que a gente sofre, em momentos que a gente olha e fala assim, poxa vida, eu estou completamente desesperançado, o que vai ser da frente? E a gente começa a calcular a nossa vida com esse tempinho pequeno, bobo, de 70, 80. Gênesis capítulo 6 fala que a gente só vai viver até 120 anos. Limitador de Deus e a gente acha que a vida toda é isso. Mas em tempos em tempos vem um pastor com boas novas, igual o anjo Gabriel e diz, ei, você, para de contar seu tempo dessa forma, para de perceber os dias a partir só de um passo, de uma partícula e começa a ver Deus, a história de um jeito diferente. Se você fizer isso, você dorme em paz, você dorme tranquilo, Pedro, e vive uma vida completamente diferente. Eu hoje, Pedro, espero dormir em paz, viver bem, para que Deus possa me usar mais. para você, para vocês, para minha casa e para os meus amigos. Porque Deus ouve e Deus é abundante. noite, porque é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. entregar os meus caminhos ao Senhor. confiar nele e o mais ele fará. é fácil de cantar. Talvez Talvez a vida nos nunca traga nunca traga explicações Oh, mas Deus em sua essência é amor quando 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 bater no coração tão forte dor lembro Deus tem uma grande obra amor em mim precioso é o tempo mais do que qualquer conquista tem muito pra ensinar e essa verdade tão antiga amor se for real em minha vida vai devolver a paz sem pegar os meus caminhos ao Senhor confiar confiar nele e o mais ele fará é fácil de cantar preciso aprender entender posso viver feliz posso viver feliz caminhos ao caminhos amor confiar confiar nele e o mais ele fará é fácil de cantar preciso aprender preciso posso viver feliz feliz dar uma olhadinha como é que termina pedro o filho nasce e zacarias no versículo 67 começa a dizer zacarias seu pai cheio do espírito santo profetizou dizendo bendito seja o senhor deus de israel porque visitou e redimiu seu povo nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de davi seu servo como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão nosso pai de conceder-nos que livre das mãos de inimigos e que adorássemos sem temor em santidade em justiça perante ele todos os nossos dias e ele continua pai mãe aluno ex-aluno todos vocês que estão assistindo a gente precisa se arrepender dos momentos que a gente pragueja o Senhor quantas vezes talvez nesse processo todo você não tenha dito meu Deus como é que o Senhor deixa isso acontecer comigo sua vida não é esse pedacinho sua vida não é esse momento a gente está só de passagem não se esqueçam disso por favor a gente está indo pra Canã celestial a gente está indo viver com Deus a gente está vivendo só de um momento nesse momento eu quero te pedir que você faça algo comigo e é algo que a gente precisa de um comportamento físico talvez você esteja na sala sentado no sofá assistindo e você vai precisar se movimentar dele é possível que você esteja assistindo seu celular e do quarto a família toda em um canto você aí ouvindo ou talvez esteja ali na campanha ou está em qualquer outro canto eu quero te convidar a ser igreja aqui e ser igreja aí onde você está porque a Bíblia diz que onde dois ou três se reúne ali é a igreja independente se a gente está só pela conexão eu queria te pedir para você se ajoelhar eu vou me ajoelhar daqui vou pedir para o Pedro não fazer isso está tão gostoso nesse fundo que você está fazendo Pedro se ajoelha onde você está sai do sofá sai da cama desce da mesa dobra seus joelhos perante Deus perante esse Deus que coordena tudo que está te vendo você acha que não está te vendo lógico que ele está te vendo cada lágrima que você está derramando cada sorriso que você está demonstrando cada luta que você está tendo e juntos vamos pedir perdão para ele por vermos só uma parte da nossa vida e vamos pedir para que ele abra os nossos olhos ou que pelo menos nos dê paciência para passarmos por tudo e que se há condições melhores que você também se arrependa e utilize os recursos que Deus te confiou para ajudar tantos outros apoiando tantos outros vou morar querido Deus e Pai Eterno perdão Pai perdão por sermos como Zacarias duvidando as tuas bênçãos perdão por a gente resistir quando quando ouvimos as tuas promessas e achamos que elas não são para nós suas promessas são para todos nós nesse momento de tanta crise de tanta preocupação de tanta ansiedade Senhor nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e não permita que ao passar pelas provas nós venhamos te abandonar nos afastar de ti duvidar da tua ação porque a vida passa olha o caso de José um garoto só se arrebentou na vida e o Senhor protegeu ele até o momento que ele poderia ser bênção olha o caso de Davi fugindo de Saúl e depois o rei de Israel Senhor Deus olha o caso do Binho um garoto com seus erros que hoje é pastor Senhor Deus há centenas de pessoas que estão assistindo esse sermão agora estão ajoelhadas comigo talvez não fisicamente mas ajoelhadas com o coração Senhor Deus coloca tua mão e traz tranquilidade e paz dá a eles todos uma noite de sono porque essa história foi para fazer dormir mas dormir no Senhor porque essa história foi para trazer vida para vivermos uma vida em paz na certeza que o Senhor está cuidando de todos nós Senhor obrigado porque o Senhor tem falado com a gente pelo texto da Bíblia pela recuperação de Zacarias e pelo exemplo que ele e sua esposa deixaram para nós em nome de Jesus Amém Amém